Tem uma parada muito bizarra acontecendo com o Garfield, e vocês tem que me escutar. Salve, Garfield, tudo bem? Eu perdi a minha chave, você pode achá-la? Olha a voz do Garfield, como tá velho. Por que eu tomei susto com isso, porra? O jogo mó com musiquinha legal, porra. Eu até remei... Controle remoto da garagem, peguei. Caralho, mas como é que eu abaixei? Eu não quero saber não. Garfield, Garfield, acabei de achar o seu controle da garagem, mano. Mas você tem garagem? Ele tem garagem, mano. Garfield, sua garagem. Vou abrir ela, beleza? Vamos abrir a garagem do Garfield e ver o que tem aqui dentro, mano. Tem... Não abre a garagem. Você viu que tinha um cara dentro da garagem do Garfield? A chave tava debaixo desse vagabundinho, mano. Vá pra casa. Entra dentro da casa. Beleza. E a chave? Eu coloco onde? Na minha... No meu bolso? Será que essa chave é daqui, mano? Oh, não. Enquanto você está aí embaixo, eu preciso que você faça uma coisinha pra mim. Meu mestre fez uma bagunça e desenhou em todas as paredes. Você pode usar tinta spray pra... Eu não tô gostando disso aqui mais, não, mano. Peguei a tinta spray e tem um negócio aqui, mano. Vamos pintar, né? Pegue o Okie Talkie pra eu conseguir te ajudar e comunicar com você. Vê lá, cara. Tá muito escuro isso aqui, Garfield. Eu preciso... Garfield... Mano, eu não tô gostando. Eu não tô gostando, não, véi. Eu falei que tinha alguma coisa de estranho. O que é isso? Tem um negócio ali, ó, mano. Tipo uma revista, ó. Fique dentro, tá escrito. Stay inside. Mas tá trancada e não tem ninguém dentro. Esse que é o maior problema, eu acho. Tem um armário aqui. Trancado, véi. Se tiver que se esconder aqui dentro desse armário, acabou. Minha vida acabou. Se eu tiver que me esconder dentro do armário, vocês estão ligados que não vai ter mais gameplay nenhuma. Vamos pintar aqui outro símbolo. Bom trabalho. Esses são todos os negócios do porão. Meu mestre está guardando alguma coisa minha. Alguma coisa. Eu não consegui ler, não, véi. Essa voz do Garfield tá... Eu não vou pegar essa chave agora, não. Eu sinto muito, mas eu sou muito... Eu sou muito astuto. Eu sou muito astuto, rápido e ajo. Pra saber que se eu pegar essa chave vai dar alguma coisa e eu vou morrer, mano. É aqui, ó. Nesse armário. Abra o armário. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada no armário, Garfield. Você tá me trolando, moleque? E aqui? Eu consigo abrir. Fique dentro. Oxe, pera aí. Hoje tá dizendo aqui que é seguro aqui dentro? Aí tem aqui, ó. Não escute. Gatinho mal, não olhe. Mentiras, mentiras, mentiras. Será que o Garfield é do mal, véi? E aí tem aqui, ó. O gatinho comeu tudo. Apenas aqui dentro é seguro. Fora da casa são sonhos. Aí tem o gato com um monte de árvore lombrada. Blá, blá, blá. Música merda. É, venda. Eu, eu, eu sinto saudade do gatinho. O cara tá muito louco aqui. E tem um... Calma aí. Calma aí, rapaz. Pera aí. Poxa, isso aqui tá espelhado? Onde é que eu tô? Ah, que susto da porra, men. E aí? Entra aqui. Tem um número aqui, ó. Zero, um, oito. Agora lascou tudo. Como é que eu vou descobrir como é esse número aqui, véi? Eu vou ter que tirar uma foto e inverter tudo. Aí, ó. É zero, dezoito, setenta e seis. Então vamos tentar o dezoito. Como é que eu... Como é que eu entro... Coloco o código? Gente, sério. Ó, zero. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Já entendi. Zero, dezoito, setenta e seis. É isso. Fala, Dusha. Fá! O que é que eu faço? Cadê ele? Ali ele. Ali ele. Ali ele. Será que eu tenho que esconder dentro daquele armário ali, véi? Dentro desse armário aqui, ó. Ele falou que dentro do negócio era seguro? Eu fui pra onde? O negócio que era seguro. Corra pra lá pra cima, antes de que meu dono... Eu acho que eu tranquei ele, galera. Eu consigo... Eu não sei mais o que... Tá vendo? Eu não tô nem conseguindo mais falar nada. Eu acho que eu tranquei ele. Vem de signa... The sigils. Ah, porra. O cara tá preso aqui, véi. Mano, eu acabei de pintar um. Cadê os outros? Aqui tá escuro pra caramba, mano. Eu não consigo... Saber se tem sigil aqui, mano. Sigil é... Ah, eu esqueci o nome, mano. Do que que é um sigil. Eu literalmente esqueci. É, tá presinho? Tá aí. Cadê o sigil, mano? O sigil é... É símbolo. É algum tipo de símbolo, mano. Eu só me esqueci. Como é... Eu apertei ASC e fechou o jogo? Não, ainda bem, mano. Ai, eu apertei ASC pra... Pra... Eu não sei. Eu não sei. Eu não tô nem em condições de pensar mais. Trancado. A porta de... O que que eu tenho que fazer, mano? Cadê o sigil, mano? Cadê o símbolo? Esse lixo inteiro aqui dentro, mano. Ele tá trancado lá. Eu acho que tá de boa. A única coisa que tá me chamando a atenção nesse... Nesse lugar aqui é isso aqui, ó. E eu esqueci. É WSD. Eu já me esqueci. Quais são os controles do jogo? É uma habilidade especial minha, galera. Quando isso acontece. Eu vim aqui, pintei e vazei, tá ligado? Foi isso que eu fiz. Mas só tem esses cômodos. E esse cômodo extremamente escuro aqui, véi. Será que eu consigo enxergar alguma coisa se eu botar meu monitor no modo... No modo apelão, cara? Pera aí. Olha. Dei uma clareada aqui na minha... Não. Aqui é só um banheiro escuro, na real, mano. Tem um espelho aqui. Tem uma tinta aqui também, mas... Ai, peguei aqui, ó. A lâmpada. Tinha uma lâmpada na cama dele. Debaixo, do lado da cama dele. E agora eu acho que eu coloco aqui e pinto. Eu não sou o mestre. Mandou jogar relíquia dentro do forno agora, galera. E agora? Coloque a lasanha dentro do forno. É. Então, tá tudo tranquilão. Meu amigo é Garfield e eu não quero, não. Quando o tempo acabar, pegue a lasanha. Antes disso, você pode esconder os brinquedos. Guardar os brinquedos. É brincadeira, Garfield. O que você manda em mim agora, seu cono? Uma hora e cinquenta e nove minutos? Calma. Se tem uma hora e cinquenta e nove minutos... Pra eu organizar isso tudo... Talvez... Talvez... Tem alguma coisa pra... Explorar aqui. Onde é que... Aqui, a caixa de brinquedo. Dois... São dez brinquedos. Um teclado aqui do azul caneta. Três... Três... Tá trancado aqui também, mano. O negócio tem que ser em junho. Quatro... E eu vou correr, filho. Eu não quero saber de muita coisa, não. Garfield satanizado. Do nada... Ai, tô dizendo... Eu falei que tinha alguma coisa estranha com o Garfield. Eu falei. Pra isso, eu precisava de uns dez mil likes aqui no vídeo. Não é mesmo? Mas... Logo, logo, rapaz. Vamos lá, meu amigo. Presta atenção na música. Por quê? Tá muito boa nessa música. Garfield tá sentado em alguma coisa. Eu tenho que pegar a bola. Eu tenho que parar de tentar rimar, mano. Com o sonzinho das músicas do jogo. Porque eu sei. Eu sei que minha cima não são lá essas coisas. Tá ligado? Mas... Às vezes dá pra fugar. Às vezes dá pra dar uma descontraídazinha antes de tomar um susto. Tá ligado, mano? Sete, oito. Faltam dois brinquedos, Garfield. Agora eu quero saber. Onde é que esses dois brinquedos estão? Porque eu acho que eu já peguei tudo. Tem uma chave aqui, ó. Bem aqui. Ai, tinha um aqui. Um dinossauro, mano. Achamos um dinossauro. Falta um. Será que o jogo dá uma hora justamente pra pessoas igual a mim? A relíquia. Isso aqui não era a relíquia, mano. Que eu queimei. Vai dar ruim isso aqui. Eu tenho absoluta certeza que vai... Eu tô todo arrepiado já, bicho. Uh! Esse cachorro estúpido está cavando o quintal. Vá ver o que ele... O que ele desenterrou. Você vai precisar de uma... De uma pá que tá na garagem. Beleza, Garfield. Onde é que tá a garagem? Da última vez que eu vi a chave, ela tava no fim do... Do corredor. Agora eu posso pular, né? Eu sou horrível em jogo de plataforma e o jogo me bota pra pular. Onde é que eu tenho que pular agora? Vamos aqui, né? O jogo até ficou em 12 frames do nada, mas tudo bem. A gente tá num... A gente não tá. A gente... Então, presta atenção, porque a gente tá jogando um jogo diferentão. Tamo na nuvem, cara. Que top, véi. Pô, esse jogo não tá mais me dando medo. E volta tudo de novo se você cair, cara. A gente vai reiniciar essa gameplay algumas vezes. Ó, tá vendo? Tá vendo que não sou eu? Tá vendo que o jogo é bugado? Eu falei que o jogo era bugado. Eu falei... Eu falei... Lucas, esse jogo é bugado. Aí eu falei... Não, não é bugado, não. É coisa sua. Você não sabe jogar jogo de plataforma. E blá, blá, blá. Aí eu vou lá, pulo, não consigo. Por quê? Porque a nuvem tá me... Me sarrando. Tá ligado? Aí não dá, cara. Pula direitinho aqui. Falta pouco, Lucas. Pelo amor de Deus. Tu não caga isso, moleque. Ai, ai. Ai, ai. Calma. Velho, que agonia. Aparentemente, eu não vou falar mais nada, não. Porque se eu falar alguma coisa, eu sei que eu vou cair lá embaixo. Eu sei. Vocês sabem como é minha boca. Não! 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 Não quero nem mais falar nada. Não tenho comentário nenhum. Garfo de chato. Na moral, velho, esse garfo de aqui, cara. Abrir. A pá. A gente tem que pegar uma pá agora. Certeza que é essa pá. Vai cavar qualquer coisa que o cachorro enterrou lá no quintal. Vamos lá ver o que o cachorro enterrou. Vai que é o antigo dono da casa. Salve, Molenga. Tudo bem? É isso aí. Vamos cavar. Uma bola. Como é que tem uma bola enterrada? Calma aí. Um osso. Esse cachorro é um cachorro ou uma topeira. Jornal. Você queimou a lasanha? Eu já ia dizer, velho. Ainda vi que o jogo parou de responder. Onde nós estamos? Na sua nova casa. O quê? Eu achei um lugar mais quieto para ficarmos. E quanto tempo a gente vai ficar aqui? Por quanto tempo eu apaguei? Dei uma olhada em volta. Pega esse negócio. É, ó. Já me deu um negócio de gasolina. A gente vai ter que escapar. A gente vai ter que escapar. Não é possível. Não é possível. É aí eu vou ter que achar quatro rodas bagaça de gasolina para meter o delta daqui, tá ligado? Eu não vou entrar nessa casa agora, não. Ih, nada. Tá maluco? Eu não nasci ontem, não, Garfield. Olha. O Iron Cutters tem que explorar, filho. Quando você joga um jogo de terror, tem que ser 100% zelotinho. Esse é o manual do jogo de terror do Garfield, filho. Tá trancado. Agora sim, eu posso ir lá e entrar. Aqui eu tenho uma gasolina e um cortador de chá blau, mano. Esqueci o nome. Um lanchinho de carne. A geladeira não tá aqui. É aquela mesma casa do Garfield, cara. Ah, meu Deus do céu. Caí nos pés. É a mesma casa do Garfield. Trancada. É a mesma casa. Fita. A gente tem gasolina, fita. Eu não quero mais nada trancado. E aí? Eu tenho gasolina, fita. Vamos lá. Gasolina, fita adesiva, wire cutters. De quem é essa casa? Ele tá perguntando. É nossa agora. Ninguém está vindo aqui. O que isso significa? Por quanto tempo... Por que você fez isso comigo? Silêncio? Ele abriu alguma porta ali, meu Deus do céu. Eu tô todo arrepiadinho, véi. Ai! Você não vai questionar o seu mestre. Eu tive que remover a sua língua. E escrever pra você um lembrete. Pra se lembrar desse... Do seu lugar. Se vista. Entre no carro. Espera aí. Eu não vou por ali, não. Que deu um negócio, eu tô ficando com medo. Qual é o carro? É esse aqui? Corte a linha telefônica. E por que eu vou cortar a linha telefônica? Como é que eu vou cortar a linha telefônica? Cara, o Gaf também tá fazendo um negócio muito maligno aqui. Se vocês forem parar pra prestar atenção. Urra! Cara, quer que eu invada a casa. Corte a linha telefônica. E aquela casa ali, mano? Não dá pra ir ali. Ainda bem. Eu acho que... Eu acho que os desenvolvedores poderiam fazer um negócio bem top, tá ligado? Quando você tentasse ir... Assim, ó. Pra explorar demais. Tipo, Cezé Lutinho igual a mim. Ele te dá um jump scare. Eu tô dando ideia demais, né, véi? Onde é que eu corto? Ah, aqui a linha telefônica. Eu vou ter que subir aqui, ó. E de quem é essa casa? Silencia o cachorro. Toma aí um snack, snack. Entra aí na casa. Vamos entrar. Caramba, não. Calma aí. Eu peguei... Ó, eu peguei... Gasolina. Eu já sei o que eu vou fazer, ó. A gente cortou a linha telefônica, alimentou o cachorro. Pra deixar ele quietinho. Tem uma arma. Sou eu que tô dentro da casa aqui. Eu sou o cara da casa agora, né, mané? Abrir. Fechar. E é nóis. E é nóis. Eu tô seguro aqui, ó. Não tem ninguém dormindo não, seu otário. Foi esse o demo aí. Mas o que é que vocês acham que realmente aconteceu? Mas o que é que vocês acham que realmente aconteceu? Vocês acham que o Garfield é o vilão, como a história mostrou? E o mestre do Garfield é apenas um... Uma peça no tabuleiro de xadrez. E o que que pode acontecer, sendo que esse jogo é só uma demo? A gente tem muita coisa pra descobrir aqui nesse jogo, que é o The Last Monday. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. E se você não é inscrito, se inscreve no canal Azucaneta. Se inscreve no canal, porque aí você vai conseguir receber mais vídeos maravilhosos, engraçados e divertidos como esse aqui pra vocês. Eu vou me despedindo de todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou! Tchau, tchau!